Mês de janeiro e um ano novo começando. Você cheia de planos, viagens, cursos, emprego novo, amores, inclusive aquela dieta, certo? Talvez a dieta acabe ficando para o próximo mês, o ano, mas o autoexame não pode. Comece o ano mostrando seu amor por você mesma. Cuide de sua mama. Câncer de mama acontece. Aconteceu comigo. E pode acontecer com você também. Fique alerta, se toque, o diagnóstico precoce salva vidas.